Fala aí galera, aqui é o Quase e estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farming Silhouette 2015 Galera, hoje eu tô com um trator aqui então, o JCB Trator bem legal aqui então, quem passou aqui foi o Alemão É nóis, e aí Alemão? Tranquilidade mano, como é que tá? É nóis, snega-gega Mano, esse trator é muito massa hein Alemão, cê é louco? Tipo, na hora que o cara vai dar ré, ele pega e mexe o manche dentro dele, o negócio lá bem topzera mesmo E Alemão, olha só onde que a gente tá velho Mano do céu Posto Ipiranga, a gente veio aqui pedir como é que faz pra... Eu não sei aqui, pensa na piadinha do ultima orelha Alemão, tô sem ideia O que que nós vamos fazer no posto Ipiranga? Por que que o caminhão lá no viaduto passou por cima do carro? Ah é, eu lembrei agora Bom, a gente tá brincando tá galera, mas é, estamos aqui agora então No Instância Santo Antônio versão final galera Última gameplay a gente jogou aqui nele É, porém foi na versão, como é que eu posso falar, versão de youtubers né Que era a versão de testes aí E estamos aqui então hoje na versão oficial deste mapa galera Então a gente vai estar fazendo uma colheita aqui né Até porque na última gameplay a gente não colheu, a gente tipo iniciou a colheita Porém daí o Fabinho saiu porque Cara, olha só, olha só que coincidência Era numa sexta quando a gente tava gravando né Mano, hoje é sexta de novo Olha que coincidência Era no sábado? Não, eu acho que era numa sexta Porque eu sei que o Thiago veio aqui em casa Ele ainda jogou no final da gameplay, lembra? Não, isso eu lembro Mas pra mim que era nosso Daí ele falou, Fabinho desliga esse PC e vambora Acabamos a gravação né Daí deu aquela saída Mas enfim galera, estamos aqui hoje então com a Case 9230 Aquela versão brasileira né, como de costuma aqui no canal A gente sempre utiliza aí então a versão filipada dela né mano O negócio aqui é bruto mano O negócio aqui é hardcore hein tiozão Então, deixa eu fazer a volta aqui com a coletadeira Ligar o Giroflex aqui bem certinho Pera aí alemão É... Pra quem quer baixar essa coletadeira Eu não lembro certo se tá na Lost Gamer ou na Crazy Mods alemão Eu não lembro mesmo velho Tá na Green Deixa eu ver Tem um negócio ali escrito na Ou era na Moon Farms Eu não lembro em qual lugar que tá esses Farm BR 2015 tá escrito Será... Qual que é a farm É um packzinho É um packzinho Será que eu conseguisse sair daqui com ela? Sem bater o cano ali atrás Opa, saiu hein alemão Ô a direção dela é boa Você viu como que ela virou bem tranquilo aqui velho Olha aí ó Sim Não é louco velho Vendo só a frente ó Ô você viu que ela tem um modo de câmera Tipo no granelheiro Sei lá Sim ó Não, no cano na verdade Pera aí deixa eu ver Se não me engano é do cano alemão Só que a gente ponta a cabeça Pior Pior Ponto a cabeça a câmera A GoPro os caras tá errada Só uma pergunta alemão Agora eu não sei velho Deixa eu soltar aqui Será que é do cano isso aqui? Como é que abre o cano dela? Não quer abrir? Ô É ô não é? Tem que abrir primeiro a... Ah é O granelheiro né Tem que abrir primeiro o granelheiro Pera aí então Só pera aí Vamos engatar aqui de volta Ih soltei o negócio aqui alemão Pera aí É burro Aqui ó Ela é do cano alemão Só que tá ao contrário Pera aí Eu acho que dá pra virar Ou não? Não, não dá pra virar Ih mas tipo Só dá pra... Você vê que tá certo Na hora que ela troca de câmera Tá ligado? Mas daí Ele dá dois segundos Ele já volta no normal Eu vou ter que engatar de novo aqui A plataforma que eu soltei Será que eu consigo engatar agora aqui velho? Eu não quero ir lá pra trás Fazer tudo a sua volta alemão Ih vou ter que fazer Pera aí Rapidinho É só eu chegar aqui de ré Bem de boa mesmo É galera Estamos aqui então No posto Ipiranga né Aqui é Onde a gente respawna No começo do mapa Pra quem quer baixar Tem lá na QuizGamerMods Esse mapa E saiu Uma versão Pro computador fraco Agora alemão Que é a versão Lowedition aí ó Já saiu então Verdade Tem lá na LostGamer Então a versão Lowedition aí Pra quem quer baixar Não vai engatar aqui O negócio não? O que que eu tô fazendo? Tô fazendo tortos aqui? O que aconteceu aqui alemão? Aí engatou Beleza Vambora aqui então São sete roças aí no mapa né Fabinho Quantas roças que tem no mapa? Sete Sete roças Medianas Ó que legal Eles colocaram os números na roça Isso é muito legal cara Tipo Com o número Fica mais fácil pra Pra tá encontrando Sei lá cara Muito melhor Assim Vou tá seguindo agora Vou simbora aí alemão Vai É Depois eu vou tentar buscar a bazuca Pra qual roça que nós vai? Fala o número aí Cara Deixa eu olhar aqui certinho Se eu não me engano Alemão Uma aqui perto O certo seria essa 4 Mas eu acho que ainda não cresceu né Não tá pronto pra colher isso daí Ou tá 4 Eu não sei Não tá não Porque aqui A 4 é essa que não está aqui É cevada Eu acho Se não me engano Essa aí é cevada Daí lá no 7 Tem trigo Só cara Eu ia gostar de colher aqui O que você acha? Vamos passar o tempo alemão Vamos colher aqui mesmo Sabe Vamos começar lá na ponta né Peraí então Deixa eu ligar aqui o Pra crescer mais rápido Deixa eu tirar aqui as missões E vamos lá na ponta então Já vamos preparar nossas coletadeiras Pra essa nossa colheita E galera A gente hoje vai estar utilizando Uma bazuca Que até então A gente ainda não utilizou Aqui no canal É uma bazuca de 20 mil toneladas Alemão Nossa senhora É lá da Da KM Games Quem é que fez ela aí Uma bazuca da Jan Tunker A Jan Tunker Sempre se destacando aí né Muito topzera mesmo mano É E olha Aquela gameplay que a gente fez aqui Apresentando o mapa Esses dias Deu 10 mil acessos Quero já desejar Agradecer a galera Porque tipo Não deu nem uma semana E 10 mil pessoas Viram essa gameplay Então mamontíssimo Obrigado mano Isso é gente pra caramba Em uma semana Alemão Você é louco Passando na frente Da Copagril ali Ali uma face Copagril O que os caras fazem Na Copagril aí Alemão O Alemão não vai Se eu me responder Eles recebem sementes Grãos Olha que tal Tá chegando Na páscoa Podia fazer um ovo especial Do farm Esse é da hora Ovo especial do farm Ah sei lá Colocar uns tratorzinhos Dentro Uma coisa assim Tá ligado O negócio tem que ser Hardcore Tiozão Bele Deixa eu Eu já vou engatar aqui A minha plataforma Vamos já preparar tudo Hein Alemão Aham Pra desengatar a plataforma E esse animal Me liga o farol Eu liguei o farol? Não Não liguei o farol Eu Tô falando de mim Ah o outro animal Ah as ideias É É muito animal Num server só É muito animal Num server só Fora isso Fora tirando os dois Que tem aqui né E o resto Eita porra Opa 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 O que que eu tô fazendo É ali no canto Que engata O Fabinho tá doidão Tá doidão de aço É aqui que engata A plataforma Aqui ó Aí engatou Agora eu aperto Se não me engano É X Pra fechar esses negócios ali ó Opa Tem que apertar G Depois X Aí pronto G de novo Boa Pingu E eu já tô com a minha coletadeira Preparada hein Olha meu Foi o seguinte É Se ficar aí cuidando aí Quando é que vai crescer Os negócios Que eu vou lá buscando a bazuca Pode ser Daí depois vamos colher junto aí Tranquilidade mano Tranquilidade mano O alemão tem vezes que deixa nós no vácuo galera Mas é normal tá Já tô tudo acostumado As ideias As ideias Tá vou deixar aqui ó Tá aqui então Galera um trator bem legal O JCB Qual que é 8310 Por dentro Se liga só No interior dele Que da hora Deixa eu ver ó Vou engatar o ré aqui ó Se liga Olha aqui no lado direito galera Ó Ó lá Viu ó Ó lá o negócio mexendo sozinho Tipo O manche dele Que da hora isso hein Alemão É o demônio mexendo no manche Pera aí Deixa eu ligar o Opa Pera aí Deixa eu ligar Ele tem até giraflexo O negócio que é É de patrão hein Ó o tamanho da bazuca mano Caraca Ó lá em Toledo Olha irmão Quando é que o meu pai Tipo ele ajudava lá na colheita Lá Tinha um negóciozinho Esse aqui velho Aham Nossa velho Que da hora Olha ó De 20 mil Igualzinho aquela lá Só que tipo O cano dela era tão pesado Caraca moleque Era tão pesado Tinha que pegar um ferro Pra pegar e erguer Não tinha hidráulico Tá ligado Tinha que pegar um ferro E sim pra puxar ela É os caras Acho que é igual no farm Não é facinha Aperta as teclas O negócio vai abrindo Todo Tinha que pegar lá Um caninho lá E forçar E tem que cuidar Pra não cair na cabeça Ainda né velho O negócio era hardcore E tem que andar Meio devagar Que essa bazuca Não pode correr não Senão o negócio vai voar Lemão Negócio é bruto Se isso aqui voar Já era Ô alemão Estamos com quase 40 mil inscritos Aqui no canal Olha só Mais motivos de agradecimento Aí pra galera Que acompanha o nosso canal Ah e novidade Voltou a GTA V GTS 5 com mods Aqui no canal Vai tá saindo Praticamente quase Todo dia Quase todo dia Vai ter GTA 5 com mods E o MTA Eu não sei Quando é que vai ter Galera Porque ocorreu Um imprevisto Amanhã parece que vai voltar Amanhã volta o server Já será? O Vitor falou pra mim Que é amanhã Exato E pra quem é novo No canal Temos 3 vídeos por dia Só que no final de semana Que no caso Você vai estar vendo Esse vídeo no domingo Hoje só vamos ter um vídeo Então sábado e domingo É um vídeo E de segunda a sexta São 3 vídeos 11h30 da manhã 12h30 da manhã E a 6h30 da manhã Tem que ter aquele tempinho Pra descansar Até porque 3 vídeos É complicado Só pros vilão Mesmo O negócio é Só os vilão Deixa eu fazer a volta Eu não posso deixar Nossa bazuca Vai ter live aí Vai ter live aí É mesmo Live né Tem que fazer umas lives Aí né tiozão Live 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 Ou é legal fazer live Só que é complicado A questão do tempo Né velho Xiii Esse tempo nublado aí Que tempo nublado Onde você tá vendo Tempo nublado Olha só Você tá doidão de ácido Mané Não Tá nublando Fim Pra mim aqui Tá um sol De rachar os canecas Rachando a tinta Da coitadeira Não vai querer crescer Esse nosso coisa aí não? Com paciência meu Bom mas aqui já fala Que tá bom pra cultivo Pra cultivo alemão Você tá olhando certo É o do lado do 5 o cavalo Pera deixa eu olhar aqui então O bom pra cultivo É o lado de lá Não Esse tá no lado de cá Não não A gente então Esse aqui já tá pronto pô Ó cultivo ó Aqui tá pronto Aperto o i aí Ah não tá certo É pronto pra colheita É pronto pra colheita Não ele tá no último estágio Tá certo Eu que tô Tô boiando aqui tiozão Tá doidão de ácido Ah né Esse negócio aqui é a rádio de core Pera aí Deixa eu apertar aí Aqui ó Pronto pra colheita No lado do 5 tem O que que é aquilo lá Deixa eu olhar aqui É aquilo Deve ser milho Não é É grama É milho É milho Aqui a gente vai colher aqui agora Ah vai ser Cevada Eu acho Ah não é sorgo É sorgo tio É sorgo Tô com fome Quero ler É sorgo né Alemão Que a gente vai colher aqui Verdade Olha aí Ué Cornicilage Não é cornicilage Não é cornicilage É sorgo É sorgo Eu acho que é sorgo É sorgo É sorgo Ah tem uma nova série no canal Que a galera apoiou muitíssimo mesmo Que é o dia de funcionário Como é que funciona essa série Aqueles inscritos lá Deve ter que quebrado a cara Foda hora né Falando que não era você né Aham Esse cara falou que não era eu Nossa Como é que funciona galera É assim ó É a galera tá jogando em servidores Sem senha Aí o Fabinho pega e entra lá Sem ele saber E faz uma gameplay Tipo o negócio da surpresa Então Eu achei isso muito legal A galera também apoiou Então essa série vai continuar assim galera É ainda essa semana vai tá saindo Cana do bagulho é louco Talvez hoje eu já gravo aqui um episódio aqui em seguida Vou ver se o alemão vai lá junto comigo também Não sei se ele vai ter tempo Mas se o alemão tiver tempo A gente vai pra lá né alemão Eita pega então Vamos esperar crescer Será que não vai crescer isso aqui não velho Calma cara Você é muito Vixe Vamos mandar aquele cortezinho maroto então Até crescer Tem que saber Então já voltamos Seguinte galera Estamos de volta agora aqui então É São 1h51 da manhã E finalmente então cresceu aqui o nosso sorgo Então hoje Eu falei sorgo É sorgo É finalmente cresceu nosso sorgo E vamos tá fazendo então uma colheita noturna alemão Cê é louco mano Uma colheita noturna aqui É isso aí né mano O bagulho é louco Vamos ligar as faroletas aqui ó Eu vou ligar acho que só os da frente Não tem luz alta Opa Show de bola velho Deixa eu ligar aqui Pera aí alemão Vamos colher junto pô Vamos colher junto alemão Espera o crazy Cê é louco cachoeira Vai colher assim Olha aí ó Aí vai Colheita de sorgo noturna hein Negócio aqui vai ser hard core mesmo tiozão Eita Será que eu vou na câmera de dentro ou de fora velho Porque tá escuro Eu vou um pouco lá de dentro e depois lá de fora Ó Ó Você viu que esse campo onde a gente tá plantando tem tipo como se fosse uma grama por baixo né irmão Tipo não é por a terra velho Olha só Não é o toquinho da pedra de sorgo Será? Pode até ser Acho Olha que diferente que fica Tipo fica como se tivesse grama Ó pode ser o do sorgo mesmo Só que estranho Tipo o toquinho verde velho Devia ser Sei lá Não devia ser É Como é que eu vou te explicar Da cor do... Tem que ser o que é sorgo Não Cara pra falar a verdade Tipo assim Aqui pro sul em alguns lugares tem Mas eu nunca vi assim pessoalmente o sorgo velho Aham Tipo de verdade Só no game mesmo Claro Aqui pro Brasil não é tanto Mas tem aquela... Até que tem povo que... Que cultiva ele bastante velho Isso aqui pro Brasil não é muito não Mas é pras gringas Deve ser mais lá pro lado Estados Unidos É Estados Unidos Igual diz o alemão Estados Unidos As árvores Isso já é bom O alemão né Tá fazendo drift Ou não tá colhendo velho Isso é louco Tanta curva Sim Olha ó Mais uma aqui Eita Essas cases aqui É muito legal Tá colhendo com ela velho Ué eu queria tá com aquelas Não rolando velho A 9080 aqui Mas nós não achamos ela Aquela 9080 Até que esse Brutus aqui E alemão? Quem sabe numa gameplay futura E o seu canal Como é que tá aí alemãozinho? Ah velho Tá bem bacana Cara Já tô com quase 300 inscritos Aô Aí sim É doido né cara Fiz um vídeo hoje de farm O Bial juro pro ele Antes de ir pra aula ainda Ah ô alemão Cara Tem que dar umas notícias Ontem aqui no canal Teve uma gameplay Opa Agora lembrei do funk Ah 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 Não Tá vai continua aí Ontem aqui no canal Tinha uma gameplay Com uma CB1000 Véio lá no GTA V Deu um acidente muito louco Galera Pra você que não viu esse vídeo Eu recomendo então Vai aí no canal Morreu Morreu velho O negócio bateu num carro Lá de frente Véio O negócio foi louco Fih Tio pensa num tombo Do cara O Franklão lá Se saiu Não sei como Depois Como ele ressuscitou Coitado do Franklão lá Tio Pen num tombo É o Franklão agora Tem que ser né Opa E galera Será que Será que Será que Chegamos a 600 likes Nesse vídeo Meu irmão 600 joinhas Seria foda hein Opa Então galera Vamos ver se a gente Chega nessa meta aí Porque pô O canal tá com 35 mil inscritos E tipo Tem muita galera Que só vê o vídeo E não dá like Deixa aquele likezinho Pra ajudar o canal Já encheu aqui Eita Aqui também tá em 90 E agora Eu vou lá Quem vai buscar a bazuca Você ou eu? Eu vou lá Chega aqui Do lado Aqui ó Coisas dúvidas Eu já vou abrir o cano Pro alemão Tô abrindo já Eu vou esperar aqui então Encheu Bem certinho Aqui encheu o alemão Nunca mais Mas claro né Começou a correr junto Olha que beleza Ó Beleza Só esperar o alemão Chegar aqui então Com a nossa bazuca Eu vou ligar a luz aqui Traseira aqui pro alemão Porque ele vai chegar Aqui então com a bazuca E vai tá escuro Pra esse menino Então vamos esperar Ele vir aqui Alemãozinho Ô menino da bazuca E do trator Como que é? JCB ou JBC? Eu sempre me confundo O nome cara JCB JCB Exato E alemão Tirei as fitas Do meu headset Tirei Vou mostrar aqui Na webcam Peraí que eu não vou te escutar Tá? Então deixa eu mostrar aqui Pra galera Tá Fabinho tem jeito É um baitula mesmo Ai que viado Falando mal de mim Enquanto tava fora Ai Ai que viado Não é que você não escutar Filha da mãe Só que eu arranquei o headset dele fora Porque tava ruim mesmo E agora só tá o fone Tava paia Tava zoado Era ruim Peraí que eu não vou lá Desse trator aqui Você tá chegando já? Ô Amanhã eu chego Olha lá Tô vendo uma luz lá no fundo Alemão chegando lá Peraí Vou fazer um negócio aqui em casa Que a coisa termina aí Beleza Manda aí o trator pra mim Que eu vou finalizar Já que o alemão Dá o tchau já pra galera então Já pô Ih Já vazou Alemão já foi embora Tiozão Vamos chegar ali então Com o nosso tratorzinho Vamos ligar a luz aqui De tráplicada a bazuca Se não vai ficar muito escuro Vamos chegar aqui nas coletadeiras E pá Não peraí Eu acho que eu vou chegar ali De ré ou não Vamos ver Se eu não amassar a plantação Aqui tá de boa Tem que cuidar pra eu não amassar muito Aí beleza Foi Não foi torto Peraí Opa É ruim de entrar dirigindo Essa bazuca aqui mano Pra quem é barbeiro igual eu Aí foi ó Inclusivei ali certinho ó Bem de Aí dá uma travada Do capiroto no meu jogo Aí destravou Show de bola Bom galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Então Muito obrigado aí A quem assistiu o vídeo Tá aqui Se não for inscrito no canal Então inscreva-se Quem quer baixar esses modos Vai tá aqui na descrição O alemão teve que sair aí Mas de resto Tá tudo certo Né rapazes Então é isso aí Desejar muito obrigado Aquele abraço Fique com Deus Valeu Relaxa mano Já vai sair assim Tamo junto Dá um tchau aí alemão Dá um tchau aí tiozão Valeu galera Deixa o like Se inscreva Compartilha Essa porra doida aí O bagulho é louco É nóis É nóis Então até a próxima e fui Tchau 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 Tchau